Bom, nós estamos aqui no Canil Municipal e hoje é um dia muito especial. Não só hoje, mas durante toda semana, pois o Canil Municipal está promovendo uma campanha de doações de cães. Eu estou aqui com a Nathalie, que é uma das veterinárias, e também com a Laura. E elas vão contar pra gente, né, o que vai se passar essa semana. No Canil, inclusive, a gente vai conhecer alguns animais que estarão para doação, que são cães e gatos, né, Nathalie? Não, a gente está com o doação somente de cães. A campanha vai funcionar durante toda a semana, né, do dia 25 ao dia 30, das 7 horas da manhã às 5 da tarde, segunda à sexta, sem horário de almoço. No sábado, a gente vai funcionar das 9 horas da manhã às 2 da tarde. Bom, Laura, é importante dizer que nessa campanha de doação, os animais já estão todos limpinhos, já estão com arrumadinhas pra pessoa levar pra casa e cuidar. Sim, a gente já preparou eles, vocês vão ver ali todos com gravatinha, né, com coleirinha. E assim, todos os animais estão com o vermisco, a dose do vermisco e o simparece, né, e os animais adultos já estão castrados. Os filhotes que forem adotados aqui, quando completarem 6 meses, o pessoal pode trazer juntamente com o certificado, né, da adoção, e vai ter a castração garantida. Bom, Nathalie, os cães são de raças indefinidas, alguns são de raça, mas a maioria de raça indefinida, né, mas nem por isso são menos importantes para que as pessoas adotem. Pois, na maioria das vezes, os hidratas são os mais adotados. Com certeza, a gente tem vários animais aqui, de todas as cores e tamanhos. Essa semana, então, a gente aguarda vocês aqui no Cânio Municipal. Além disso, né, a gente quer citar também que os animais vão ser microchipados ou simparedoçados, e também fazer o agradecimento, né, ao prefeito Deromar, e também ao secretário do Saúde, Líder Eduardo Salomão, por estar, né, fazendo toda a ajuda que a gente conseguir proporcionar isso aos nossos animais aqui do Cânio. Bom, a gente tá vendo que, né, realmente estão de parabéns aí, não só as veterinárias do Cânio, mas toda a equipe. Tá lá o motorista do Cânio sentado, né, mas o dia todo eu tô nessa máquina aqui, Jonathan, trabalhando, buscando os animais, doentes, buscando os animais da rua, né. Vocês têm uma equipe aqui de quantas pessoas, Jotali? A gente tem uma equipe aqui média de dez pessoas, né, são duas veterinárias, motoristas e o outro pessoal auxiliares de limpeza. Bom, né, parabéns, então, o secretário Luiz Eduardo Salomão, parabéns ao prefeito Beiró Marra, que são realmente, né, proporcionaram toda essa estrutura aí, uma coisa muito importante para a cidade. E hoje, se a gente consegue também realizar as castrações, né, fazer o controle populacional, é graças, assim, ao investimento que eles fizeram na sala de cirurgia, nas baias de pré e pós-operatório, né, para a gente conseguir fazer as castrações e conseguir a autorização do projeto também. Ô, Natália, vamos mostrar, então, como é que está o Taliu dessa semana, é uma semana inteira de doações, né? É uma semana inteira de doações. Então, a gente vai mostrar para vocês o nosso animais que estão para a doação. Vamos lá. Aqui a gente tem um pessoal, né, já botando. Nessa primeira baia, a gente tem animais crióis, que estão fortes. E nessa aqui também. E aí Pô, aqui está uma jovem, né, que está adotando, né, o cãozinho. Qual que é o seu nome? Já escolheu o seu filhotinho? Já, eu escolhi dois. Dois filhotinhos. Tem um no chão ali, né? Mostra lá, Jônata. Bom, e você realmente praticando aí um ato de amor, né? Ah, é, né, porque sabe, ele está muito calor, né, e esse que eu faço de valor, tá, Jônata. Eu resolvi escolher dois. Bom, eu gostaria de salientar aqui e mostrar, Jônata, entra aqui. Mostrar aqui realmente o pessoal do Camilo. Olha quantos filhotes abandonados, que tem aqui, né? Vai ter uma linhada inteira. Ô, Nathalie, quando tem pra gente, você e mais a Laura, né? Quantos filhotes que estão aí pra adoção? A gente tem média, né, de 80 animais disponíveis aqui pra adoção no Camilo. É, a gente tem, igual eu falei anteriormente, de todos os tamanhos, né? Além de todas as cores. E aqui, como a gente vai mostrar pra vocês, a gente separou as baias, animais de pequeno porte, animais de grande porte, adultos de pequeno porte e adultos de grande porte. Vamos lá pras próximas baias. Nessa segunda baia aqui, a gente tem também filhotes de pequeno porte, né? Assim como a primeira. Nessa terceira baia, a gente tem filhotes de grande porte. Lembrando também que todos os animais vão sair daqui microchipados, né? Então, é fácil a gente ter o registro, né? E o pessoal poder colocar todo o passo a passo da vida do animal também. Repetindo aquela informação lá, pra gente fazer isso nisso, muitas pessoas que estão entrando agora na baia, estão microchipados e depois tem o processo de castração também, né? Isso. Os animais adultos já estão castrados, né? Todos os animais adultos já saem daqui castrados e microchipados. E os filhotes, por não ter idade ainda, né? Não podem ser castrados, mas quando completarem seis meses de idade, juntamente com o certificado de adoção que a gente vai entregar, né? O pessoal pode vir aqui e agendar a castração. Ok. Vamos continuar aqui com a gente. Aqui a gente já entra na ala dos animais adultos. Aqui são os adultos de pequeno porte. Lembrando novamente que estão todos pra entrar. E aqui temos os animais de grande porte, também todos castrados. Deixa aqui ver. E nessa última baia, a gente tem só um animal que tem bastante especial pra gente. E o próprio nome dele está aqui. Esse é o berreiro. Então, ele ali próximo ao motel com calma. Ele veio com a pata toda dilacerada, por isso que teve que fazer a amputação da patinha. Além disso, ele estava com o milho na orelha, no olhinho e na patinha. Então, ele é nosso guerreiro, porque ele tem uma pata voltada, é cego de molho, também está disponível na adoção. É, gente, uma coisa emocionante, né? Se vocês estão vendo aí, eu posso continuar mostrando? Então, como explicou a Nathalie, ele estava em situação de culpa. Ele estava com a pata, estava com diversas integridades, é cego de molho, aí vem o abandonou, jogou na rua, né? Um animalzinho desse aí, é carinhoso. Então, o que tem um apelo, né? Porque as pessoas têm uma crescência demais. Enquanto isso, a gente mostra de lá, vamos mostrar a luz. Ali é outra parte do caminho, a gente nota que está tudo muito lindo, muito cuidado, né? Sim, e naquela outra parte ali, a gente tem mais que estão doentes em tratamento. Então, a gente está registrado, então, o tratamento vai agir. Bom, Laura, para que você estiver apresentando o caminho? Eu vou deixar o jogo aqui para vocês. E a gente fala um pouco aqui, as tendências do caminho ficaram realmente muito boas. Depois dessa reforma proporcionada pelo presidente municipal, pelo secretário Luiz Eduardo Salomão, né? Sim, é só... Inclusive, a gente vai entrevistar essa semana para falar mais dessa campanha. Vamos conversar com a funcionária do caminho? Ah, professor. Qual que é o seu nome? Olá, Solange. Oi, Solange, tudo bem? Tudo. Bom, Solange, você, junto com a Maria e outras funcionárias aqui, né? São guerreiras, estão no dia a dia aqui, cuidando o caminho, mantendo a riqueza, mantendo isso aqui. Bom, Solange, essa cabelinha, ela já passou aqui, mostra aqui, Joana, está bem próxima aqui. Ela passou recentemente, você pode ver. Exatamente, ela foi casada recentemente, como a gente falou anteriormente, a gente vai doar todos os animais casados. A gente está aqui com a Solange, gente, a gente vai tirar um pontinho dela aqui agora, e ela já está disponível para adoção. Corrigindo, ela acabou de ser adoçada pela noite para que foi entrevistada, então agora ela já vai embora para casa já. Que maravilha, né? Muito bom. Depois a gente vai aproveitar, Laura, e lá na parte de baixo, né? Vamos. Conhecer também como funciona a sala de cirurgia, as demais dependências do carinho. Vamos sim. E funciona numa área muito ampla, né? Sim. Aí o que a gente está fazendo é onde está sendo feito as pichinhas de adoção. A gente ganhou vários brindes também, então toda pessoa que vier aqui vai ter direito a um brindezinho, né? Bom, e ela está ali, o que ela está fazendo agora, Laura? Agora ela está terminando de fazer a pichinha de adoção, e todos os animais, como saem microchipados, ela vai preencher o certificado de microchipagem, que aí a nova dona vai poder cadastrar os animais, através de um site na internet. E caso o animal se perca e esteja com a medalhinha, se a pessoa que encontrar um animal apontar a câmera do telefone para a medalhinha, a localização do animal vai chegar no e-mail da dona. Que maravilha, né? Se a gente quiser mostrar melhor pra vocês. Aqui, ó. O Jonathan vai mostrar melhor pra vocês. A gente tem aí a medalhinha. Qualquer encontro que é o certificado animal que perdeu, ela vai dar uma perda e a pessoa. Então, é isso que a gente tem aí o certificado de microchipagem. Realmente tudo muito bem organizado. Parabenizar aí mais uma vez, né? Essa jovem que está recebendo aí a doações de dois cães, né? Aquela cadeirinha lá, que acabou de ser castrada, e esse filhotinho. Realmente é um ato de amor. E se você puder, né? Digo também, receber a doação de um animal no caminho municipal. É só estar aqui durante toda a semana, Laura? Sim, a gente vai estar aqui de segunda a sexta, das sete às cinco horas da tarde. Sem intervalo pra almoço. Então, pra quem é corrido, né? E trabalha, pode vir explorar de almoço. Porque a gente vai estar aqui pra atender. E no sábado, das nove às duas horas da tarde. No sábado, a gente vai fazer uma interação bacana com as crianças. Vai ter pipoca, gordão doce. Então, traga essa criança e ajude a gente a adotar um bichinho. Voltando aqui novamente, Ana, que a gente mostra o dono. A professora do plano municipal de adoção de cães. Que acontece de hoje, dia 25, até sexta-feira, dia 29 de setembro. Nos horários de sete às 17 horas. E no dia 30 de setembro, sábado, de nove às 14 horas. O plano municipal fica atrás de taxas com as coisas. Bom, eu pedi a Natalinha e a Laura pra acompanhar a gente. O meu é, Natalinha? A Laura vai falando aqui. Olá, o caminho funciona numa área muito grande, né? Sim, o caminho é muito grande. A gente percebe aqui que tem entrada lá em cima. Nós temos a entrada lá em cima, João. Mostra aqui pra baixo. Nós temos uma área muito aprazível. O acesso principal soltado, né, Laura? Sim, recentemente foi feita uma nova pavimentação, né? Pra melhor condução do pessoal que vem aqui. Pra adotar, né? Pra adotar um animalzinho. Pra trazer alguma demanda. Então, assim, a reforma foi super importante. Porque deu mais oportunidade, né? Espaço e condições melhores pra gente estar fazendo o nosso trabalho. Com certeza. A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês, né? O nosso ambiente. Principalmente o que a gente mais fica, né, Laura? Sim, a cirurgia. E aqui, pra lembrar vocês que nosso projeto de caceração, ele tá aprovado. Então, quem tem comprovação de baixa renda... Sim. Quando traz os documentos de comprovação de baixa renda, entre 10, no máximo 15 dias, a caceração já está agendada. E aqui a gente já vai entrar, né? Num setor onde a gente mais fica, igual a Nathalie falou. Então, vem com a gente. Sim. Então, aqui a gente tem as áreas de pós e pré-operatório. Aqui, onde os animais ficam, né? Depois da cirurgia. Lembrando que a gente, né? Graças ao prefeito e secretário, tem instalação de uma climatização. Então, os animais não sofrem tanto com o calor, né? Nem com o frio. E a gente tem alguns animais. Inclusive, eu pedi pro Jonathan mostrar o ar-condicionado, né? Esse calor aí de 35 graus no dia de hoje, deve ter passado isso. Os animais têm até ar-condicionado. Olha que bacana. Isso, graças à reforma, né? Realizada por o nosso prefeito da Herói e o secretário de Saúde, Luiz Eduardo. Esse é o pós-operatório. E o que é o pré-operatório? Pré-operatório. O que é o pré-operatório? O pós. Então, vou explicar um pouquinho pra vocês. Aqui no pré-operatório é onde a gente começa com o procedimento cirúrgico. Começando com anestesia, né? Fazendo a pré-anestesia e também a realização, né? Dos bióticos, formatórios e malgéticos. E colocar, fica no âmbulo animal do soco, né? Aí, após todo esse período, a gente vai pra cirurgia. Vamos lá, quem é que tem a cirurgia? Isso. Aqui é a nossa área de paramentação, né? Onde a gente paramenta pra vir aqui pra sala de cirurgia. Pode, pode sim, fica à vontade. Como eu disse, aqui é a nossa área de paramenta. Aqui tem nossas luvas cirúrgicas, nossos dialetos cirúrgicos, luva, máscara, soca, né? Tropé. Aqui as meninas lavaram com o chãozinho, mas aqui é onde a gente faz a anticepsia das mãos. Isso, a gente tem alguns medicamentos aqui. E, geralmente, a gente deixa em um armário com chave a medicação de uso comprovado. Então, a gente tem várias medicações aqui. E aí, Laura? Continua aí. Vamos continuar, né? Ver como a Nath já falou. Local onde a gente mais fica, né? Onde, graças a Deus, tem dado muito resultado. Que é onde a gente faz as cirurgias de castrações. Estão perguntando. Aqui a gente tá localizado na Iracema Maria de Jesus, número 103, no bairro Santo Antônio. Atrás do parque de exposições, tá? E aqui a gente faz as cirurgias tanto em gatas, gatos, cães e cabelo. Tá? Cirurgia em machos e fênis. E é onde a gente consegue fazer o controle populacional, evitar o aparecimento de zoonoses, né? E as crias indesejadas, que é os filhotinhos na rua, animais doentes. Exatamente. Aqui é onde a gente mostra pra vocês que nossas cirurgias são feitas com bastante segurança. Aqui a gente tem a nossa anestesina latória, nosso medidor multiparâmetros, tudo com oxigênio, tudo bem equipado pra esse caso urgente. Temos também o bisturi elétrico, né? Que recentemente foi uma aquisição, né? Da Secretaria de Saúde, juntamente com o prefeito. Pra cirurgias mais complicadas, né? A gente tem maior segurança utilizando o bisturi elétrico. Aqui a gente tem os armarinhos com chaves, né? Onde fica os sedativos, os anestésicos, né? Alguns remédios de uso controlados. Que também é aclimatizado, né? Com o ar-condicionado. Olha, eu gostaria de agradecer a Laura e a Nathalie, parabenizá-las pela iniciativa da campanha de voação, ao secretário Luiz Eduardo Salomão da Saúde, o presidente Romar. A gente viu aí, né? E noto que realmente o caminho é muito bem cuidado, muito lindo. Olha aí, Jó, mostra aí. Tudo muito bem cuidado. Tão limpo quanto o chão da casa da gente, né? Climatizado também. O ar-condicionado ali, martelo de 18 graus, ao contrário do calorão que está lá fora. E lembrando, só relembrando, né? São quantos filhotes, a Nathalie, Laura? Olha, a gente tem em média, mais ou menos, de uns 25 filhotes, né? E a gente tem em média de 80 animais ao soltar. Filhotes e adultos. Cerca de 120 animais, é Laura? Sim, é muito animal, né? Então, assim, a campanha, ela é necessária para a gente conseguir fazer essa conscientização, né? O pessoal não abandonar, adotar um animalzinho. E, assim, de extrema importância também para conhecer o papel do canil, né? O que a gente está fazendo, né? Convidar o pessoal, mesmo fora da campanha, vir ver como os animais estão, como os animais são castrados, né? Ajudar a gente sempre a divulgar, porque sempre vai ter um animalzinho abandonado e precisando de um lar também. Bom, eu gostaria de fazer aqui um outro atelo, né? Além do atelo da educação, que as pessoas que têm cães não os abandonem nas ruas. A gente vê muito cão abandonado. Próximo às castanhas da MGC 462, todos os dias que a gente passa lá, a gente vê inúmeros cães abandonados lá. Gente, vamos ter consciência, né? O animal é como uma pessoa, sente frio, sente calor, sente dor. Com toda certeza. Com toda certeza, todos os animais que a gente tem aqui no canil são todos resgatados. A maioria são abandonados aqui no canil. Muito bem. Obrigado, viu, Laura? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Bom, a gente encerra por aqui essa live do Canil Municipal. Obrigada. 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 Obrigada.